A pergunta é, o que é mais importante para você? Você continuar vivo ou o comércio do seu país quebrar? Essa é uma retórica que você já sabe qual é a resposta. Muito difícil você competir com uma pergunta como essa. E essa foi a primeira pergunta, foi o ponto inicial desse lockdown que o mundo inteiro parou em cima de uma quarentena que até o momento nunca foi testado em lugar nenhum, em nenhum momento. Em nenhuma pandemia, em nenhuma crise, nem mesmo em guerras, esse protocolo de quarentena total, de lockdown, de isolamento horizontal foi aplicado. A vida é mais importante do que a economia. E é muito complicado quando você parte de um raciocínio como esse. Porque, por exemplo, se você estiver no Canadá, que é um país rico, com recursos, onde todos os canadenses moram em casas maravilhosas, de dois andares, onde não há violência, onde as pessoas têm um nível de educação e o governo mantém as pessoas em casa através de aportes financeiros a cada duas semanas, supermercado maravilhoso, funcionando, tudo uma maravilha. É mais fácil você dizer, não, vamos ficar em casa e vamos salvar vidas. Mas em países pobres, em países pouco desenvolvidos como o nosso, manter toda essa turma em casa, imagina isso numa favela, todas as pessoas em casa, sem dinheiro, sem cultura, sem segurança, é completamente inviável. Nesse caso, a economia quebrando vai trazer prejuízos muito maiores do que as vidas perdidas. Nós já estamos em 100 dias de quarentena, passando de 100 dias de quarentena. E é claro que para as pessoas que são autônomos, para quem não tem quem pague as contas, quem não tem quem pague as contas, quem não tem quem pague a comida, essas pessoas estão realmente preocupadas. Os pequenos estão preocupados e estão preocupados ao ponto porque, além deles estarem em quarentena, eles estão proibidos de abrir seus negócios. Então, um cara que vendia água mineral na rua para garantir a comida do dia seguinte, esse cara não vai mais poder ir correndo o risco de ser preso. E também as pequenas empresas, familiares, pessoas que passaram a vida inteira trabalhando de sol a sol, investindo tudo, construindo o seu pequeno negócio que às vezes vinha de um pai, de um avô. Essas pequenas empresas também estão fechadas e com a possibilidade de demissão de seus funcionários. Então, estamos com 100 dias, foram centenas de milhares de empresas que já fecharam, aqui na região de Ubajara também. Tem um colega que é contador, ele já falou, muitas empresas já pediram para a gente dar baixa. E nós temos algumas dezenas de milhões de brasileiros desempregados. Então, nós temos uma realidade crítica com relação a essa ordem de fechar tudo que veio da China, OMS, e aí se espalhou pelo mundo. Então, são realidades completamente diferentes e essa pergunta de vidas e economia, nós não sabemos direito como responder. Por outro lado, o governo brasileiro injetou um trilhão de reais, está injetando um trilhão de reais que talvez passe até isso somente nesse ano. Então, é muito dinheiro chegando no nosso país. Mesmo as pessoas estando paradas, mesmo a economia estando parada, um trilhão de reais sendo injetados aí. Para você ter ideia, eu estava conversando comigo de dono de pousada, aqui na região da Ibiapab, ele falou que na cidade dele o preço do cimento subiu. E eu, como subiu? Porque as pessoas estão construindo muito, tem muito dinheiro, as pessoas estão construindo. E aí, ao invés do preço do cimento baixar, o preço do cimento sobe, que tem a ver um pouco com a nossa cultura aqui, uma coisa meio a contramão do desenvolvimento. No Brasil, nós estamos com covidão, muita corrupção, boa parte desse um trilhão aí que foi injetado para os estados e municípios e já está envolvido em casos de superfaturamento, desvio de recurso. Nós temos uma censura, as pessoas sendo proibidas de falar o que pensam, lei da fake news sendo aprovada, perseguições políticas, então estamos perdendo a nossa democracia, estamos presos dentro de casa. Então, uma série de coisas muito estranhas estão acontecendo no nosso país. Uma outra coisa muito interessante para que todos fiquem atentos, e talvez essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, revele isso, o nosso país é um país que é cubiçado por todas as economias do mundo. A economia agrícola da Europa é preocupada com o desenvolvimento da nossa economia. Os Estados Unidos se preocupam com o desenvolvimento da nossa agricultura. A China tem interesses em garantir a segurança alimentar deles através das nossas terras agricultáveis. Além de agricultura, nós temos recursos naturais, minérios, temos biodiversidade, florestas. Então, o Brasil é um país muito cubiçado, muito cubiçado. E o que faz a gente não entender, nessa confusão toda de desinformação, de pânico, de medo, que a gente vê todos os dias na TV, existe uma razão por trás de tudo isso. Existe uma razão. Existe uma razão pelo fato de a gente morar num país, em termos de recursos naturais, mais rico do planeta, e nós somos um país pobre, um país mergulhado na corrupção. E se o ponto de origem de todo o processo está na desinformação, na deseducação e na corrupção, esse é um ano de eleição. Então, a questão política no Brasil é algo crítico, é algo sério e nós precisamos mudar isso. Nós, para que a gente possa mudar toda a cadeia, toda a estrutura política do nosso país, nós precisamos começar na base, nós precisamos ter conselhos nos nossos bairros, as pessoas precisam se envolver mais com as questões do dinheiro público e, como esse é um ano de eleição, é muito importante a gente ter uma perspectiva em quem a gente vai votar para vereador, em quem a gente vai votar para prefeito aqui nas nossas cidades, aqui da Serra da Ibiapaba. A Serra da Ibiapaba ainda não tem uma universidade, a Serra da Ibiapaba não tem um hospital, a Serra da Ibiapaba ainda não tem um teleférico, a Serra da Ibiapaba não está unificada como um destino turístico, organizado, desenvolvido para todas as pessoas, a Serra da Ibiapaba ainda não tem um entendimento do seu potencial agrícola. Então, por que não há uma unificação política aqui da região da Ibiapaba? Por que não temos deputados estaduais, deputados federais, senadores aqui na Serra da Ibiapaba? Talvez isso aí tenha um propósito, tenha uma razão. Então, nós vamos ter eleições esse ano, mais uma vez, e aí é muito importante a gente votar nas pessoas que estão alinhadas aos nossos valores, os valores que nós temos em casa, que nós levamos aos nossos filhos e que herdamos dos nossos pais e avós. Essa é a nossa reflexão de sustentabilidade hoje, e eu desejo uma boa semana para todos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho